Nós estamos, então, apresentando no dia de hoje uma solução inovadora que a Transporte Santo Antônio foi buscar no mercado para poder sanitizar os seus veículos de maneira eficaz, eficiente, principalmente em virtude do coronavírus. Desde o advento da pandemia, lá em fevereiro, nós adotamos todas as medidas feitas e indicadas pela Organização Mundial da Saúde, todos os protocolos, de forma manual. Reforçamos a limpeza, utilizamos outros produtos, mas, ao mesmo tempo, procurávamos soluções que pudessem ser ágeis rápidas e que nos dessem segurança. Nesse contexto, a gente avaliou várias soluções, que conseguiam, sim, atender para outros vírus e bactérias, mas não para o coronavírus. Então, nós vamos buscar essa segurança junto a Marco Polo Next, que é o braço de inovação da empresa Marco Polo, que utilizou o FIPE On Board, Fog On Place, que é a névoa seca. Essa segurança que a Marco Polo nos deu, a gente vai transferir, já está transferindo para os nossos clientes, que essa é a nossa maior preocupação. Porque os veículos, existe muita gente circulando nos ônibus, e a gente precisa oferecer segurança para o motorista, para os nossos motoristas e para os nossos clientes. Essa tecnologia, ela é validada por uma norma francesa, co-irmã da Anvisa, e os produtos utilizados, eles são validados pela Anvisa. Além disso, para ter uma segurança maior, a Marco Polo fez testes com o laboratório da UCCS em ônibus urbanos, para que validasse isso tudo, está disponível. Depois, para vocês, se vocês precisarem, a gente encaminha. Então, desde semana passada, nós estamos utilizando nos nossos ônibus, e além disso, nós fizemos essa parceria para poder utilizar com o drive-thru. As pessoas vão poder vir aqui, com os seus carros, vans, ambulâncias, caminhões, para poder sanitizar também. Então, eu apresento para vocês o pessoal da Marco Polo, Alcione, Eduardo e Maurício, e para falar um pouquinho das tecnologias. e para lá Montenegro. E aí Obrigado.